E Michael Jackson fazia pesquisas de músicas no mundo E descobre a batida do Lodô E manda três meses antes, seis meses antes A arritmia da forma que ele queria que fosse pra banda acompanhar Neguinho do Samba ouviu não ligou, ficou na dele Quando o Michael chegou pra gravar, os caras disseram que tava tudo certo Não tinha nada certo Neguinho cria uma célula dentro da base na hora Ele tentou então modificar Não, ele nem modificou o que mandaram Não, eu digo, o Michael Jackson tentou impor o que ele queria O que ele queria, a batida que ele queria Quando o homem chegou aqui e viu mais cem percicionistas Acho que foram quase trezentos, eu acho, percicionistas Tocando aquele som, percutindo a mente dele Ele vai ficar doido Contar um doido caiu sozinho